Sente o grave do Mega Batidão Oficial AK-47 é o porte do homem O brasileiro, o ardo israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Há dois minutos olha tu para e pensa E se tu botar no Mandela é só socadão Origa é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não O bonde é fodeliz, não amarela Bota a cara no brum, é estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm brum, é desquece As piranha desce, as piranha desce Bota a cara no brum, é estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm brum, é desquece As piranha desce, as piranha desce Nós não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai senta pra bandido Nós não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai senta pra bandido Arrasta, arrasta a tchera canubica Arrasta, arrasta, arrasta a tchera canubica Não tem problema, ela não vai ficar careta Tem vários baile de favela A safadinha putiana e da favela Vem de perna aberta, vem de perna brum Vou te botar tudinho, vou sucar na tua xereca Vem de perna aberta, vem de perna brum Toma, 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 toma na pepeca Vem de perna aberta, vem de perna brum Nossa, ligeira, arrasta, amala demais Ai, tchera, tá doido